E essa é a turma da Brigadeira, hein? O novo estômago do Brasil! Vem, vem neném, vem neném, assim ó! Vai, mexe bem, vem, mexe neném, vai, mexe bem, vem, mexe neném, assim! Vai, mexe bem, vem, mexe neném, vai, mexe bem, vem, mexe neném, solta DJ Barbie! E o balanço e o homem enche da Bahia, hein? Sucesso! Agora olha pra ela, e ela sabe quebrar, cansando sabe de fazer pirar, deixar logo só, olhando não, vejo mais ninguém, no baile além dela que me deixa assim tão bem, 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 na moral, preciso dar ideia pra ela, elas tem que me querer. Vou na ideia dela, artista de novela, sabe quando é bom, tipo a mina que cê olha e já escreve o som, 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 e ela faz assim... Te faz mexer, te faz dançar, enlouquecer, é, te faz quebrar. Puxa DJ Barbie, puxa a bregadeira que é sucesso, vem! Eu tava quietinho hein! Olha o balanço! Todo mundo assim ó! Assim, vem, assim, vem, assim, assim, vem, 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 vem E assim, vem, assim, vem, assim, vem, vem, vem Na moral, preciso da ideia pra ela Elas tem que me querer, vou na ideia dela Artista de novela, sabe quando é bom Tipo a mina que cê olha e já escreve o som, som, som E ela faz assim Bop, 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 b